Vamos entrar com fé em devoção Vamos entrar em nosso peiro Vamos entrar com fé em devoção Para ver a nossa casa 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 Vamos tentar o pé que você Vamos tentar o pé que você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL